Então, considera todo mundo que tá aqui, mexeram todos gatunos? Não, se são gatunos, eu não sei, mas a verdade é esta. Eles são mexeros? São mexeros? Mas se são mexeros, então tem que se converter. Tem que se converter. Tem que se converter. Tem que se converter. Eu também estou aqui, também não tenho emprego. Eu quero um cubico aluguel, eu não consigo usar um cubico aluguel. Porra, mano. Eu amo um cubico aí, um T3. Porra, mas quando é que é meu mexer, então? Foi tudo, mas você tem que te dar mexer, né? Você sabe, eu tenho que ter minha mexer, você sabe como é que é o país. Eu tenho um carro, uma cota aqui, uma minha cota aqui, que é um RAV4. Eu consigo usar um RAV4. Eu tenho um carro, mano, aí. 2,500, 2 milhões, mas tenho que ter uma mexer de 300 pau, 200 pau. É, pô, a coisa dessa mexer é muito. Quanto a cota teve bem? 50 pau, 50... Oi, mandem-me aqui, mexer. São vocês? Já, vamos então ver. Primeiro, vamos começar o cubico. Paz, ó. Então família, é isso que realmente acontece aqui na capital da Mixa. Como vocês poderão ver, o cabrito come onde está amarrado. Cabrito come onde está amarrado. Estamos aqui na capital da Mixa e podemos observar que nada é de graça. Vamos agora falar com alguns mexeros para saber quanto eles fazem, como eles fazem e se o dinheiro é suficiente para agradar seus namorados. Tá pronto, Elísio? Fica aí que você vai embarcar nessa comigo. Vamos, meu irmão. Pra você que é de outro planeta e não sabes o que é a Mixa, a Mixa é nada mais nada menos do que uma parcela remunerada dada a um interlocutor, ou seja, o indivíduo intermediário... ...diário. Oxê! Que digressa. Em português mais terra-terra. A Mixa é o dinheiro dado àquela pessoa que leva o vendedor até o comprador e vice-versa. Então, ele facilita o negócio para ambas as partes e ele dá uma remuneração, uma parcela. Isso é a Mixa. O mexeiro é aquele que sobrevive de Mixa, ou seja, aquele indivíduo que não tem coração nem piedade. Ele só quer a Mixa dele. Caso não for Mixa, não há nada. E comprometido e devido dessa vez estamos aqui com... Hilton. Me queima com o Hilton. É tudo. Afinal de contas, o que é a Mixa? A Mixa é nada mais que o acréscimo de algum valor que você faz fazendo o negócio de uma outra pessoa. A Mixa é quando alguém te dá um business pra você fazer, ele te dá um preço estipulado. e você dá o teu preço. A Mixa provavelmente é a mesma venda de aparelho, venda de telefone, compro a 6.000 quãs, venda a 7.000. Vem o 1.000 quãs e a minha Mixa. Caso do Mixa, a gente ganha um lucro, um pound, tá vendo? Tipo, me dá um argo e eu também vou ganhar com o argo, tá vendo? Eles te dão sempre argo? É, é, é. Caso do Mixa. A Mixa, aqueles eriguinhos, quando você faz um negócio, né? Faz um negócio, depois em cima desse negócio você aumenta ela um bocado. Isso é a Mixa. Isso é a Mixa. A Mixa. A Mixa até a... Não, o microfone é meu. Fala só, o que é a Mixa? A Mixa, eu não tô a perceber essa... O que é a Mixa? O que é a Mixa? O que é a Mixa? O trabalho da Mixa é ir buscar telefone. Eu perguntei o que é a Mixa? O que é a Mixa? É uma sobrevivência então? A Mixa. Ihhh, mexer pra mal também. É um negócio rápido, tá vendo? Toma lá e patou esse boba, tu aqui, tu apaiá. A Mixa é qualquer bizo que você faz e te dão lá um... O que é? Um 10% ou 50%, você é Mixa. Então, o que é a Mixa? Eu sou um trabalhador, mas tá nele e não é com nada, mas... É complicado. É Mixeiro? Não, eu sou vendedor. É vendedor? Mas tem que fazer bizno aí, Mixeiro. Sim. Vendedor e Mixeiro também. Eu sou Mixeiro, papai. Gostas de Mixa? Muito bem. É meu trabalho. É teu trabalho. Qual é o bizno que você faz? Sou marketing de telefones. Marketing de telefones, certo? Fazes o bizno de marketing de telefones? Claro, sim. Como assim? Eu não sabia se vendemos limão ou não. Como acontece no Mixeiro? Não, não sou um Mixeiro. Gostas de Mixa? Gosto de Mixa. Não veio fazer bizno? Não, não veio fazer bizno. Mas se lhe aparecer agora um bizno, fecha ou desiste? Fecho. Fechas. Gostas de Mixa? Adoro. Adoras. Silvana, és uma mixeira? Não, não sou. Mas se aparecer agora um bizno, alguém que tiver precisado algo e tu sabes quem tem, fechas o bizno ou mandas lixar? Já. Fechas? Sim. Não gostas de Mixa? Gostas. Mas se aparecer agora um bizno, manda fecha ou desiste? Não, desisto. Desiste. Se tivesse um vizinho que tem uma casa à venda e tu sabes que tem à venda e aparecer alguém quer comprar, não leva lá no vizinho, faz uma mexinha para meter um bocadinho no salário? Não. Não gostas de Mixa? Nada. Confideira, a Mixa é um roubo? Sim. Mas uma entrevistada há pouco tempo disse que isso é roubo. Não, não é roubo, porque uma vez que as pessoas já estão consciencializadas é que para encontrar certos artigos, às vezes, é muito difícil. Então, para encontrar mais rápido, tem que vir mesmo até a nós. A nossa cidade do Lubango, assim como o nosso país Angola, está infectada de mixeiros. E há dois tipos de mixeiros. Há aqueles desorganizados e há os organizados. Os mixeiros... Espera só um momento. Os mixeiros organizados são aqueles bem informizados. Aqueles lá que você anda vendo na rua com o uniforme da fidelidade. Que ruida as ficha, que trabalha mango foot, elefante beta. Aqueles não podem se considerar pessoas empregadas. Aqueles não são empregados. Aqueles são mixeiros, tipo nós. Todos mixeiros. E aqueles mixeiros desorganizados? Aqueles mixeiros que você encontra aí na Sé. Ei, no Mutum do Teboe. Já encontrei alguns mixeiros organizados. Bom dia, moça. Olá, bom dia. Tens uma mixeiro organizada? Uma mixeira organizada da fidelidade. Não sei se posso aceitar isso, acho que não. Sabes que se não ver mexeiros dificilmente vais conseguir ter acesso aos business, aos negócios. Esse é para aqueles que estão acostumados. Não gostam de mexeiros? Não. Odeia mexeiros? Não. Fazem mais dinheiro com o professor licenciado? Depende, depende, depende. Depende. Depende muito. Depende da mexa? É, depende da mexa. Valeu. A mexa de 5 mil, de 10, excessivamente. O que é que faz aqui na República da Mexa? Na República da Mexa. Aqui é a República da Mexa? República da Mexa. Ok. Cago e evangelho. Cação fácil. Então também de graça, nesse caso? De graça. Sem mexa? Não. Até que enfim, encontramos alguém que prega o evangelho de graça. Encontramos alguém a pregar atrás e disse que para pregar precisava de mexa. De mexa? Sim. Jesus Cristo disse de graça recebeste e de graça dai. Quem é mexa? É roubo. Mexa é roubo. Não é? Dizer que é roubo, isso não pode dizer isso. Também a pessoa quando vem e faz um negócio, se não pode comprar uma coisa mini-quanda, também vem e tem mini-quanda. É burrice. E é burrice porque a pessoa não tem nada que você vai fazer. Mas o pastor disse que se aumentar vais no inferno? Não. Isso quer dizer que se aumentar vai no inferno? Negócio é um negócio. A mexa é tirar aquilo que está acima do lucro e logo espé-pecado. Se você viver de mexa, você está roubado. Estás a sobreviver, mas você irá para o inferno. Na ser catedral, você encontra todo tipo de negociação. Se tu quiser este fone, lá tem registro criminal, atestado médico, tráfico de droga, tráfico de arma. Mentira. Chama todos os michelos. Mas dizem. Se quiser comprar um barco, um avião, lá tem michelos que vai te dar isso. Também como a vida está muito difícil daqui a nada, vou tirar um rim, vou levar lá. Quais são os tipos de business que se passa aqui na República do Biola? Aqui tem essa cena aí do atestado médico. Vendo atestado médico, vamos apesar de eles denunciarem. Vendo atestado médico. Vai, vai, vai. E também se quiserem comprar moto, aqui podes vir, podes encontrar moto, a exceção é toda. Passa uns tipos de business que se passa aqui. Eu acho que aqui passa-se de tudo um pouco. Vendem também órgão? Não, de órgão não sei dizer. Vende-se de tudo um pouco. O meu cameraman está precisado de um pulmão novo. Não consegues arranjar alguém que está vendendo? Não, não consigo. Só um pulmãozinho. Não. O meu cameraman está precisado de um pulmão novo. Não consegues alguém aí que tem que fazer os movimentos? Sem pão agora de mim está na tua conta? Não. O cameraman precisa de um pulmão novo. Não conhece ninguém aqui que está fazendo os movimentos de uma mexa para tirar 50 papos? Nada, não conheço. Ei, essa é uma duro. Ué, ela é uma duro. Olha só aqui, nesses cotas aqui tem... Essa é uma duro. Nesses cotas tem? Não tem ninguém. Chega só. Os pulmões. Quer que é de pulmões, né? Pulmões novos. Yeah, ok. Chega só aqui, ao lado desse que é da polícia. Todo mexeiro que é mexeiro tem que estar lá na cela. Os que estão noutrosítios são os do grau mais baixo, do grau elevado estão na cela. Não, eu acho que a mexa é boa coisa. O recado que eu tenho para dar para os mexeiros é que continuem. O ecossistema precisa de todo tipo de ser vivo. Assim como das formigas que são trabalhadoras, como dos vírus e das bactérias. Então também a nossa sociedade é assim. Para o capitalismo andar e crescer mais forte, nós precisamos dos mexeiros. Vocês são um mal necessário à sociedade. Não, vocês não. Eu também sou um mexeiro, hein? Nós somos um mal necessário à sociedade. Sem nós, muitos negócios não seriam fechados. Fale o recado que o papá deixa para todos os mexeiros. Já tá, fazer um negócio normal. Não, mas em mexa. Já, não, já, que não é dobro. Força, estou com vocês. Mão na massa, agarra aí. Bom, que continue a fazer o seu trabalho de uma forma mais honesta, porque há aqueles que exageram, né? É para todos os mexeiros. É para que continue. Desde que seja um trabalho honesto, né? Não tem que mexar tanto a ponto de prejudicar o próximo. Eu acho que sim. É uma forma também de sobrevivência. Com partes do corpo que não foi feita para fazer mexa, mas elas não querem saber. Então vamos do... Fica ligado, até a próxima edição do Estevão Angola. Eu sou o Elísio. Fechou. Pô, cara, beleza. Acabou, Abel. Eu vou ser de... Eu sou o Elísio.